Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Estamos vendo o livro de Êxodo. Hoje começaremos no capítulo 7. Sem mais demoras, vamos para essa leitura. O Senhor disse a Moisés, Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israivitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos, meus povos, os israivitas. Com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito, e fizer sair dele os israivitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado, e obedeceram. Moisés tinha oitenta anos, e Arão oitenta e três, quando falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão, Toma a tua vara e joga-a diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. A Arão jogou a sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vindo os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um uma vara, e que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Aarão envolviu a deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração de faraó, e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés, O faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para a margem do rio, os esperarão à beira do nivo. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente, e lhes dirá, O Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me a ti para dizer-te, Deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutastes. Eis o que diz o Senhor. Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do nivo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do nivo morrerão. O rio se tornará tão polido que os egípcios terão nojo de beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés, Dize a Arão, Toma tua vara e estende a mão sobre a água do rio, sobre os seus rios e sobre os seus canais, sobre seus vagos e seus reservatórios, para que essa água se torne em sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recepientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram a ordem do Senhor. Sob os ovos de Faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do nilo, e o rio tornou-se tão polido que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito, mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto como os seus encantamentos. O coração do Faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou então em sua casa, sem mais se cuidar do acontecimento. Todos os egípcios cavaram o solo nas profundidades do nilo, procurando água putável, porque não se podia beber a água do rio. Sete dias se passaram depois que o Senhor feriu o nilo. O Senhor disse a Moisés, Vou procurar o Faraó e disser-lhes, Deixe ir o meu povo, para que eles me pedem um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas assadeiras. E rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todo o teu servos. O sete não tem nota, vamos para o oito. O Senhor disse a Moisés, Diz-lhes Arão, Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os vagos e fazeis subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com os seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e a Arão, Intercedei, diz eles, junto do Senhor, a fim de que afastem as rãs de mim e de meu povo e deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe, Dignite dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas. Dê sorte que fique somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés explicou, Será feito segundo teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastaram de tua pessoa, se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no rio Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs, que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que lhe pedia Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nos em montões e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descansado, endureceu o coração e, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão, Levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transformem mosquitos em todo o Egito. Fizeram isso. A Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre todos os homens e animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos fizeram, ou ficavam, sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu enfurecido ou endurecido e, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, irás de manhã apresentar-se diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e lhes dirá, Eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa e tua gente, teu povo e tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Géssem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibais que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar este prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse Vives, oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Mas no país. Moisés respondeu, não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação aos egípcios. Se oferecermos, sob os seus óbvios, sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, há três dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consisto, replicou o faraó, eu vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu, logo que eu sair da tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa de faraó, rogou ao Senhor, e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente e de seu povo, e não restou uma sequer. Mas, ainda esta vez, endureceu o faraó o seu coração, e não deixou partir o povo. Nove. Senhor disse a Moisés, vai procurar faraó e dizer-lhe, eis o que diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir meu povo, para que eles me prestem um culto. Se recusas, se persistires em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os teus cavabos, os teus jumentos, os camevos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nesses termos. Amanhã, o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Tomai vossas duas mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés avance para o céu diante dos ovos do faraó. Elas se tornarão uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebetarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e a Arão. O Senhor disse a Moisés, Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás, Eis o que o Senhor diz deu o Deus dos hebreus. Deixe a partir o meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus prajevos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já teria desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violentas como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora da casa nos campos serão atingidos pela Saraiva e morrerão. Aqueles dentro a gente do faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas, os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés, estende a mão para o céu para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens, os animais e sobre toda a erva do campo. Moisés estendeu sua vara para o céu e o Senhor enviou trovões e chuvas de pedras e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito a chuva de pedra feriu tudo o que estava nos campos homens e animais e feriu todas as ervas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Só a terra de Géssim onde se encontravam os israelitas foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e a Arão e disse-lhes Desta vez eu pequei o Senhor é justo eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhes logo que eu tivesse saído da cidade e levantarei minhas mãos para o Senhor os trovões cessarão e não haverá mais granizo para que saibais que a terra pertence ao Senhor mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus o linho e a cevada foram destruídos porque o centeio estava espigado e o linho estava em flor o trigo porém e o centeio se salvaram porque são tardios Moisés partiu para a casa do faraó e deixou a cidade e levantou as mãos ao céu para o Senhor cessarem os trovões e o granizo e parou de chover sobre a terra vendo o faraó que cessara a chuva assim como o granizo e os trovões continuou a pecar e endureceu seu coração ele e sua gente e tendo-se obstinado o coração do faraó não deixou partir os israelitas assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés assim finalizamos a leitura de hoje agradeço a você já convido para a leitura de amanhã a partir do capítulo 10 e também para assistir qualquer um dos demais vídeos do canal na virada do dia temos o santo do dia sete horas essa leitura da bíblia nove horas o santo terço e dezenove horas comentários a respeito de um livro fiquem com Deus tenham um excelente dia um dia abençoado e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo